Vou cair na lambada Ritmo louco, quero debochar Nessa dançada moda Vou abrir a roda pro povo dançar Lambada e, lambadear É na lambada que faz o corpo delirar Lambada e, lambadear Venha cair na lambada comigo e dançar Vou cair na lambada pra ver o seu corpo tremer Vou mexer os quadris fazendo a galera ferver Nesse tempo gostoso do ritmo louco, quero debochar Nessa dançada moda Vou abrir a roda pro povo dançar Lambada e, lambadear É na lambada que faz o corpo delirar Lambada e, lambadear Venha cair na lambada comigo e dançar Lambada e, lambadear É na lambada que faz o corpo delirar Lambada e, lambadear Venha cair na lambada comigo e dançar Lambada e, lambadear Lambada e, lambadear Venha cair na lambada comigo e dançar Lambada e, lambadear É na lambada que faz o corpo delirar Lambada e, lambadear Vem a cair na lambada comigo e dança Lambada é, lambada é, é na lambada que faz o corpo delirar Lambada é, lambada é, vem a cair na lambada comigo e dança Lambada é, lambada é, é na lambada que faz o corpo delirar Lambada é, lambada é Vem a cair na lâmpada comigo e dança